E se a Neide Sofia desafiasse a Eva Rap Diva? Xiii, vai pipocar! Neide desafiar Eva Rap Diva? É o que a Neide poderia desafiar a Rap Diva? No canto, tipo mano a mano, freestyle, olho no olho? Opa, então que se abra o rapódromo! Porque essas duas... Ou será que ela quer desafiar em termos de beleza? Tipo, quer mais sexy e ter um corpo bem esculpido. Ou o rosto mais lindo. Por favor, fãs da Neide e da Eva, vamos fazer algo justo aqui. E balançar com base em fatos, ok? Hoje, uma boa aparência física é mais do que essencial. É quase obrigatório, não só para quem se preocupa com isso, pois acaba fazendo bem à sua saúde, falando especificamente de quem preferem a via do exercício físico. No caso dos artistas, ajuda muito nas performances em palcos, desde atuações mais demoradas como nas coreografias mais arrojadas. Por isso, nesse vídeo, colocamos a Eva Rap Diva e Neide Sofia para serem avaliadas por vocês. Sim, ilustres internautas! Hey, let's go to this! Primeiro, beleza e o corpo. Neide Sofia Neide é alguém cuja personalidade é muito forte e ousada. Alguns chegam a dizer que ela tem um toque oculto, dada a facilidade em conseguir homens dos sonhos de muitas mulheres. Como Fabio Dens, o Guizzo Ramos e agora o Gregório Arthur. Ela é uma das celebridades que mais chama a atenção do público quando o assunto é beleza. A mesma cativa a atenção do público pelas suas curvilinhas, voluptuosas. É apontada como dona de uma beleza genuína, chamando a atenção por sua extravagância e forma física. Eva Rap Diva A rap é chamada de teimosa e destemida. Ela é como o ditado diz. Se você pisar no meu calo, com certeza eu vou te cuia-pui. Mas fontes próximas afirma que ela é uma simpatia em pessoa que se destaca por possuir uma beleza natural. A sua juvialidade é apontada como uma das características mais atraentes. Mas, apesar da formosura que esbanja, sabe sempre ser sensual e sem ser vulgar. Família, por favor, não se esqueçam também de nos dar um suporte no YouTube. Muitos têm visto os vídeos e conhecem apenas a página do Facebook, mas não conhecem o nosso canal no YouTube. naquela plataforma. Também poderíamos crescer se você nos ajudar. Por favor, nos dê esse suporte. Ok, vamos à caneta agora. Quem escreve melhor dentre as duas? Let's go! Nate Sophia A Nate Sophia é sempre muito bem acolhida e parabenizada sempre que lança uma música. Como prova disso, os Angola Video Music World que é um concurso onde a votação é exclusivamente pública. Ela conseguiu fazer parte do grupo dos vencedores, levando para casa dois prêmios. Primeiro, na categoria Melhor Direção dos Angola Video Music World na música intitulada Como? Com a participação de Edgar Domingos. E na segunda categoria, o Melhor Starring dos Angola Video Music World em 2020 com a música intitulada Perigosa na participação de C4 Pedro e Anselmo Rawls. Agora vamos à Rainha Ginga do Rap que em 2017 ganhou três prêmios de Melhor Rapper Feminina do Ano. Melhor Música do Ano e Melhor Verso com o Tema Um Asobio Meu Os Angola Hip Hop Awards no mesmo ano foi também distinguida com os Galardões de Melhor Colaboração do Ano e Melhor Vídeo do Ano com o Tema Final Feliz. No ano seguinte, em 2018 foi distinguida em Angola com o Prêmio de Artista do Ano. O Prêmio do Artista do Ano foi a única artista feminina angolana a ser nomeada pelos All African Music Magazine Awards de 2019. Ok, ok, ok. Eis o confronto. De que lado você está? Quem vence esse duel? Nate Sophia ou Eva Reb? Diva! Deixa nos comentários. Quem é o seu favorito? Mas não se esqueça. Se inscreva. Mas se você já foi inscrito então pega no telefone de quem estiver do seu lado seu mãe, seu pai, seu tio, seu avó seu irmão, seu vizinho qualquer um e se inscreva. Obrigado! Obrigado! Transcrição e Legendas por Q&A Eu vou Tô e Legendas por Qu largest